De repente a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Vi o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas desta vez O branco surgiu O branco surgiu O meu amor Você é mais do que sei É mais de vencer É mais do que esperar Amém Você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhar Amém Amém Estou feliz A voz Não, não, não Não, não Embora Não Não, não Não, não Não, não Vou morrer no sábado. Tá bom demais, vamos continuar. Três, quatro. Ah! Vou exaltar, não vai, não vai embora. Não vai embora, não vai, não vai. Não!